E além de estar de olho, eu vou cobrar ainda, vou cobrar, então pode ficar atento, que não vai ser simplesmente falar que vai duplicar e não duplica nada, porque aqui meus filhos, aqui meu filho, vou mostrar tudo, aqui embaixo aqui é aquela ponte torta, aqui também tem que duplicar ela, duplicar essa ponte aqui, essa ponte aqui é um perigo, já teve vários acidentes aqui, o ônibus caiu ali embaixo, matou um monte de gente, caminhão caiu, matou três, e isso é só que eu vi, eu fiquei sabendo e vim aqui e fiz vídeo e tal, então o que acontece, o presidente Lula que foi eleito e tal, que tem todo, o senhor vai vir aqui, começar a duplicar, ou daqui para lá, ou de lá para cá, mas tem que ser nesse lote aqui, lote, lote 6, que é o lote de barão de cocais,